Salve galera, beleza? Vamos continuando aqui com a série de Spyro da Dragon, vamos agora para a parte 12, se não me engano, aqui da série. Bom, a gente ingressou agora em Magic Crafters, bom, aqui em Home temos o total de 300 em tesouros para coletar, 3 dragões para salvar e 2 ovos de dinossauro para, de dragão para coletar. Já tem um aqui, ó. Opa! Primeiro ovo de dragão. Bom, vamos salvar o Cosmos aqui agora. Tem uns magos aqui, bem chatinhos, velho. Ó. Ainda fica dando risada. Aqui já tem um lugar para ir, ó. Alpine Ride Bridge, acho que é. Ah, por aqui não dá para pegar ele não, hein. Aqui está o outro ladrãozinho. Bom, está aí então, os ovos de dragão. Ih, rapaz. Toma. Ah, tem até um negócio para embalar aqui, ó. Aqui vai para... Grandes cavernas, né, Ike Caves. Aqui temos o Zentor. Está explicando sobre um balo que o cara pega aí nesses negócios. Então, vamos lá. E, rapaz. Mas acho que eu até precisava desse embalo mesmo para destruir aquele baú. E ganhando minhas vozes! Aprenda a voar! Ficou! Eita! ... ... ... ... ... ... ... ... ... aqui vai para o wizard pick, wizard pick caramba, olha o que eu achei aqui velho uma parada bem secreta apatenta ali ar oi a e oi aqui vai pra onde? Beast Maker vai, eu acho que até já posso ir pra lá Ih rapaz, aquele lugar lá como é que eu chego Vão faltar 13 ainda em tesouro E aí E aí Uma coisa ali em cima, parece. E assim ficou pronto. Ah, ali ó. Acho que é aqui. Isso mesmo. E aí, fechou, galera. Então é isso, galera. Temos... Home de Magic Crafters completado 100%. Estamos a 35% do jogo. Na próxima parte, então, galera, a gente dá prosseguimento aí a série de Spyro The Dragon. O nosso detonado de 120%. Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Se gostaram, deixe seu like, seu compartilhamento pra ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e... Falou!